Os avanços, o novo Código de Processo Civil, a crise política e o direito do trabalho. Esses são alguns dos temas que estão sendo discutidos no Congresso de Direito e Processo do Trabalho e no Encontro de Advogados Trabalhistas do Nordeste. O evento acontece até amanhã, aqui em Aracaju. Os eventos reúnem 400 advogados trabalhistas de vários estados. A ideia é discutir os diversos aspectos do direito do trabalho e as mudanças em decorrência do novo Código do Processo Civil. A gente tem, em tramitação, um projeto de lei que trata do negociado sobre o legislado, que vai sim trazer uma redução de direitos e garantias desses trabalhadores. Então, o nosso papel aqui é colocar em discussão o assunto e poder contribuir da melhor forma possível. Até esta sexta-feira, serão abordados temas como os reflexos previdenciários do acidente de trabalho e assédio sexual no trabalho. A relação da crise política e o direito do trabalho é outro tema atual, também destacado durante os debates. Verificamos que diversos fatores, como o contingenciamento e orçamento da Justiça do Trabalho, vem gerado graves problemas para o cidadão. Vários projetos de lei que têm sido apresentados, vem causando perigos, riscos diretos ao trabalhador, ao sistema trabalhista como hoje se encontra, é exemplo da terceirização. Então, vamos lá, 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 vamos lá,